Dia das Crianças é na Lube Brinquedos, novidade em Piracicaba agora aqui na Avenida Rio das Pedras, 1674 ao lado da Casa Lubiani, lançamentos, boneco Bita, Lucas Neto, Barbie, Hot Wheels, carros elétricos, bonecas, patinete, veículos para criança, primeira idade, tudo é na Lube Brinquedos, nosso Facebook e Instagram, arroba Lube Brinquedos, vem para cá!